Este projeto de orquestra começou há cerca de 10 anos atrás, em 2008, como um projeto pedagógico, ou seja, eu vim à frente, abri caminho, e na altura, como foi proposto, foi fazer uma disciplina de classes de conjunto, de grupos instrumentais, que se virasse um bocadinho para o jazz, e nessa altura, então, decidimos formar a Big Band. Só que as coisas começaram a ficar um bocadinho interessantes, e começámos a ter projetos cada vez mais ambiciosos, começou por haver um programa que nós fizemos na Casa de Música, de sensibilização de novos públicos para o jazz, com crianças, daí até estarmos a convidar pessoas para tocar connosco, foi um passinho muito curto, e à medida que convidávamos convidados cada vez, tínhamos convidados cada vez mais notáveis, também a responsabilidade foi subindo um bocadinho, até a altura em que, há cerca de dois anos atrás, resolvemos, entretanto, já o Daniel tinha entrado a bordo nesta parceria, decidimos que se calhar era bom institucionalizar isto um bocadinho mais, e começámos a ter cada vez mais convidados, começámos a ter a colaboração de músicos profissionais, não perdendo, obviamente, o cariz pedagógico que isto tem, que é mostrar novas linguagens a alunos da Escola Profissional de Música de Espinho, mas também com uma componente artística muito bem desenvolvida, e é assim que isto está, é nestes modos que nós trabalhamos hoje em dia, e temos o prazer hoje, de ter cá o Seamus Blake, que é um dentre muitos convidados que vamos ter este ano, mas para estas aventuras falaremos mais tarde. Acerca do Seamus, o Seamus, além de ser, como o Paulo referiu, um músico com uma carreira internacional, reconhecida por todos, temos a feliz sorte de ele ter vindo para a Europa há pouco tempo, esteve em Paris e neste momento está a viver no Porto, mal soubemos desta possibilidade, pedimos-lhe para ele vir tocar connosco, ele tinha música arranjada para a Orquesta de Jazz, o convite foi muito bem recebido, ele aceitou proentoriamente, e vai ser uma oportunidade única, estamos a fazer um esforço enorme, como sempre, para que esta música, para fazer jus à boa música que ele tem, e esperamos que seja um concerto fantástico, o Seamus é incrível, e tem que vir, obrigatório. Nós temos sempre concertos aqui no auditório, é uma coisa que quase todos os alunos da escola já estão habituados, o que a Orquesta de Jazz nos disponibiliza é a oportunidade de fazer concertos em outros palcos ao redor do país, e que eu acho que é muito importante para estarmos à vontade em qualquer tipo de ambiente, a fazer música. Eu já acompanho o trabalho do Seamus há muito tempo, e eu acho que ele é um excelente saxofonista. Sendo assim, acho que este pode ser um grande concerto, um evento mesmo muito bom, porque a música dele é incrível, e nós vamos tentar tocá-la com a maior qualidade possível. Para além disso, ele tem algumas surpresas reservadas para nós, não vou dizer quais são, mas se vierem vão de certeza divertir-se, porque eu já tive a oportunidade de ver este concerto do lado de fora, e foi um dos concertos que realmente me cativou nos últimos tempos, portanto, venham cá ver, eu prometo que não saem desiludidos. Eu já vi, 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 já E agora, o que é que fazemos? Vamos jantar. Os cupões da McDonald's estão de volta para partilhares com quem mais gostas. Descarrega a nova app e descobre as ofertas mais apetecíveis. Escolhemos desistir. Escolhemos lutar. Escolhemos sorrir. Escolhemos chorar. A escolha é sempre nossa.